Olá pessoal, eu sou a professora Gisele do Rico Domingues. Vamos falar um pouquinho hoje na matéria de contabilidade pública, SEBRASP, sobre balanço orçamentário, um dos temas mais pedidos dentro da SEBRASP quando fala em contabilidade aplicada ao setor público. Vamos lá, dar uma olhadinha nos pontos principais que vai estar na sua prova. Balanço orçamentário, para quem não lembra, no lado da receita a gente tem a previsão inicial, a previsão atualizada e as receitas arrecadadas. Lembrando que a previsão inicial é aquela prevista lá na lei orçamentária. A previsão atualizada é lei orçamentária mais reestimativa da receita. Importantíssimo para a prova da SEBRASP, temos que saber a classificação das receitas. Então nós temos que saber quais são as receitas corrente, quais são as receitas de capital. Receitas corrente, receita tributária, contribuição, patrimonial, agropecuária, industrial, serviços, transferências correntes e outras receitas corrente. Lembrando sempre que a receita corrente vem no viés de manutenção da máquina pública. A receita de capital, nós temos operação de crédito, que decorre do QD, empréstimo, é sinônimo de empréstimo. Falou empréstimo, logo tem que vir na cabeça operações de crédito. A alienação de bens, amortização de empréstimo, transferência de capital e outras receitas. Do outro lado a gente tem as despesas. As despesas públicas, ela vai passar por todos os estágios dentro do balanço orçamentário. Então nós temos a despesa, aquela que é fixada no orçamento, que a gente chama de dotação inicial. A dotação atualizada, que é o que está fixado no orçamento, mais créditos adicionais. E os três estágios da despesa, empenho, liquidação e pago. Qual o ponto mais importante do balanço orçamentário? Eu saber o que é resultado orçamentário. Galera, o resultado orçamentário, ele pode dar déficit ou superávit. Para isso eu preciso saber qual é no aspecto orçamentário, como é que eu considero receitas e despesas. Então eu vou fazer receita arrecadada versus despesas empenhada. Se der superávit, eu coloco no lado da despesa. Se der déficit, eu coloco no lado da receita. Então eu preciso saber o meu resultado orçamentário. Vai demonstrar receita arrecadada versus despesas empenhada. Nunca faça com despesas liquidadas ou despesas pagas. Superávit orçamentário, se eu tiver mais receita arrecadada que despesas empenhadas. Déficit orçamentário é o contrário. Receita arrecadada menor que despesas empenhadas. Vamos lá ver como é que está caindo isso na Sebrasa. Determinado estado da federação apresentou em 31 de dezembro de 2017 os seguintes saldos orçamentários em milhares de reais, referentes ao ano de 2017. Receita arrecadada 150 mil, receita prevista 180, despesa fixada 150 mil, despesa empenhada 100 mil, despesa paga 80 mil, despesa liquidada 110 mil. A partir dessa situação hipotética, julgue o próximo item com base no disposto na lei 4.320. O resultado da execução orçamentária em 31 de dezembro de 2017 foi de 50 mil. Não precisamos se ater a todos esses pontos, somente receita arrecadada e despesa empenhada. Então eu só preciso escolher dois pontos. Receita arrecadada foi 150 mil, minha despesa empenhada foi 100 mil. Um menos o outro a gente vai ver que nós tivemos o quê? Um superávit orçamentário de 50 mil. Então o resultado da execução orçamentária foi de 50 mil, está certo. Notem, só temos que gravar receita arrecadada e despesa empenhada. Pode estar na sua prova, despesa empenhada é sinônimo de despesa efetiva ou despesa realizada. Receita arrecadada é sinônimo de receita realizada. Tome cuidado que a Sebráspia às vezes troca esses termos. Próximo. Julgue o item seguinte no que se refere às demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. O superávit obtido no balanço orçamentário consiste na diferença positiva entre as despesas previstas na LOA ou em créditos adicionais e as despesas efetivamente empenhadas. Não galera, o superávit orçamentário é o que a gente acabou de falar. Receitas arrecadada maior que despesas empenhadas. É novamente eu saber que o réu, o resultado orçamentário é receita arrecadada e despesas empenhada. Por isso a questão está errada. Considere que as seguintes transações tenham sido contábilmente registradas no primeiro exercício financeiro já encerrado de determinada entidade governamental. Primeiro, aprovação da LOA no valor de 200 mil, 150% na categoria econômica corrente e 50% na categoria econômica de capital. Lançamento de impostos no valor de 100 mil sendo arrecadado 80% desse valor. Terceiro, contratação de operação de crédito no valor de 100 mil para pagamento em 10 anos com recebimento imediato do recurso. Quarto, aquisição de imóvel à vista no valor de 100 mil. Quinto, empenho, liquidação e pagamento de despesas de pessoal do exercício no valor de 60 mil. Sexto, empenho e liquidação de despesas de água, luz e telefone do exercício no valor de 40 mil. 150% do valor pago no exercício e o restante escrito em resto a pagar. Com base nessas informações, julgue o item seguinte relativo à apuração dos resultados das demonstrações contábeis nesta mesma entidade. O resultado orçamentário do exercício foi deficitário em 20 mil. Ora, para a gente saber esse resultado, o que nós temos que fazer? Pegar tudo o que foi empenhado e tudo o que foi arrecadado. Então, vamos lá. Então, temos que fazer essa separação. Primeiro, dizia aprovação da LOA no valor de 200 mil e 50% é corrente e 50% capital. Não entra. A aprovação na LOA é a minha previsão da receita e a minha fixação da despesa. Eu estou falando em receita arrecadada. Então, não entra. Lançamento de imposto no valor de 100 mil sendo arrecadado 80%. Ok, entrou 80% e não nós temos aqui receita arrecadada. 80% dos 100 mil a gente sabe que entrou nos cofres públicos. 80 mil. Contratação de operação de crédito no valor de 100 mil para pagamento em 10 anos com recebimento imediato. Operação de crédito é um empréstimo, como eu falei para vocês, uma receita. Está entrando recurso. Então, vamos colocar ali mais 100 mil. A aquisição de imóvel à vista no valor de 100 mil. Despesa. Essa despesa para ela ocorrer, ela foi empenhada. Toda despesa tem que ser empenhada. Então, aquisição de imóvel no valor de 100 mil. Também vamos ter aqui despesa empenhada 100 mil. Empenho, liquidação e pagamento de despesa de pessoal no valor de 60 mil. Empenhou, vai entrar no nosso resultado orçamentário. 60 mil. Empenho, liquidação e despesa de água, luz e telefone do exercício no valor de 40 mil. Sendo 50% do valor pago no exercício, o restante foi inscrito em resto a pagar. Não interessa que temos resto a pagar. O que interessa é o que foi empenhado e não pago no exercício. Foi empenhado 40 mil, vai entrar o nosso 40 mil. Agora é só a gente encontrar então o resultado do exercício, que vai ser 180 mil menos 20 mil. Nós vamos ter então um déficit de 20 mil. Por isso a resposta está correta. Notem, só peguei o que foi empenhado e o que foi arrecadado. Matamos a questão do resultado orçamentário. Próxima, no ano de transição de governo, o gestor orçamentário emitiu as seguintes informações acerca das finanças do município referentes ao exercício financeiro. Orçamento aprovado pelo legislativo local, 5,5 milhões. Despesas realizadas no exercício, 5,2 milhões. Despesas efetivamente pagas, 4,7. Foi informado ainda que as receitas arrecadadas superam em 100 mil a previsão aprovada. A partir desses dados é correto que o novo gestor considere falha na previsão orçamentária, superávit orçamentário, excesso de arrecadação, economia ou superávit. Primeiro vamos lá. Nós temos um orçamento de 5,5. Então, a previsão de arrecadação era 5,5 milhões e de despesas também. Então, nesse caso, nós temos que montar rapidinho um balanço orçamentário e colocar o que a gente tem de informações. Temos aqui um orçamento aprovado de 5,5 milhões. Então, nós vamos ter uma previsão de 5,5 milhões e uma dotação inicial de 5,5. Despesas realizadas no exercício, 5,2. Pessoal, despesas realizadas é sinônimo de despesas pagas. É como eu falei para vocês, receitas realizadas é sinônimo de receita arrecadada. Novamente, a SESP está usando um novo termo, despesas realizadas, que são despesas empenhadas. Então, nós vamos utilizar dessa nomenclatura e vamos botar aqui despesa empenhada, 5,2. Despesa efetivamente paga, nós não temos a despesa liquidada. Então, vamos direto para a despesa paga, 4,7. Ora, no mínimo, 4,7 tem que ter sido liquidado para a gente ter pago 4,7. Foi informado ainda que a receita arrecadada supera em 100 mil. Então, a receita aprovada. Se a receita era 5,5, nós temos de receita arrecadada 5,6. Aí, vamos para a resposta. Falha na previsão orçamentária? Não temos falha nenhuma. 5,5 aqui, 5,5 aqui. Tem que haver um equilíbrio na minha previsão e na minha fixação. Então, não há falha. Superávit orçamentário de 400 mil? Aí, nós vamos ter que calcular o resultado orçamentário novamente. O meu resultado é receita arrecadada e despesa empenhada. Se eu verificar, eu tenho 5,6 de receita arrecadada e de despesa empenhada 5,2. Isso vai fazer o quê? Que eu tenha 400 mil de superávit orçamentário. Porque eu tenho mais receita do que despesa. Então, a letra correta é a letra B. Novamente, o resultado orçamentário. A CESP quer que você saiba. Levantando a receita arrecadada e a despesa empenhada. Lembrando que pode vir como realizada. Excesso de arrecadação de 400 mil? Não temos. O que seria o excesso de arrecadação? Arrecadar mais do que o previsto. Aqui, a gente arrecadou só 100 mil a mais. Economia de recursos públicos de 800 mil? Nós tivemos 5,5 para 5,2. Nós não tivemos economia. Superávit financeiro? Não entra nessa questão que superávit financeiro é balanço financeiro. Outra questão. A tabela a seguir apresenta informações sobre a execução orçamentária e financeira divulgadas em 2017 por um município. Não tendo sido escritas as despesas em resto a pagar ao final do exercício. Eles elencam receitas arrecadadas e despesas empenhadas. Vamos ver o que eles estão pedindo. Considerando somente as receitas e despesas corrente da tabela, o resultado obtido foi. Novamente, ele quer o resultado orçamentário, mas ele quer só o resultado orçamentário da classificação corrente. Por isso que eu falei para vocês a importância da gente saber que a receita corrente, que é a receita tributária, patrimonial, agropecuária, e outras receitas correntes e transferências decorre da manutenção da entidade. Então, vamos ver o que a gente tem aqui que decorre da manutenção da entidade. Aluguéis? Entraria. Lembrando que de um lado eu boto as receitas e do outro lado eu boto as despesas para calcular o meu resultado. Aluguéis 500 é para manutenção. RPPS também é contribuição de manutenção da entidade. FPM também é receita, cota parte, fundo participação de municípios, 5 mil. IPTU 14,500 e SS 9 mil. Operações de crédito não entra porque a receita é de capital, taxas entra, que é a receita tributária. Atenção! A CESP coloca taxa e os impostos, mas ela está tratando do quê? De receita tributária. Receita tributária, receita corrente. Então, falou em taxa, imposto, vocês já sabem que é receita tributária, receita corrente. Venda de imóvel é alienação de bens. A terminologia na receita está escrita como alienação de bens, que na verdade para a contabilidade é venda de bens. Então, por isso, não entra porque é uma receita de capital. Tome cuidado que a CESP tem esses sinônimos. Sinônimos. Despesas empenhadas, vamos lá. Amortização de empréstimo é capital. Estou amortizando empréstimo. Não vai. Aquisição de ambulância também é investimento. Também não entra como corrente. Agora, os juros e encargos da dívida entram. Então, mesmo que eu tenha despesa de capital empréstimo, os juros e encargos caem como corrente. Juros, R$ 1.500. Material de consumo também é algo corrente dentro da entidade. Obra de instalações e investimento também não entra. Pessoal, nós temos ali do poder executivo e poder legislativo. Ambos vão cair. Todos estão, então, corrente. A questão queria que a gente verificasse o resultado das despesas e receitas corrente. Então, o resultado, a gente fazendo um verso o outro, a gente vai ter um superávit de R$ 2,700. Notem, entramos no viés que temos que saber a classificação da receita e despesa. Mesmo sendo matéria de orçamento, dentro da contabilidade, ela cai dentro do balanço orçamentário. Temos que saber corrente manutenção, capital, investimentos, amortização de empréstimo. Galera, esses são os pontos principais quando trata de balanço orçamentário. Você não pode ir para a prova sem saber o que é resultado orçamentário. Receita arrecadada versus despesas empenhada. Receita arrecadada maior que despesa empenhada, eu tenho superávit de orçamentário. Despesa empenhada maior que receita arrecadada, eu tenho déficit de orçamentário. Ok? Essa é a dica que eu queria deixar para vocês. Agora, vocês curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Até a próxima! Tchau, tchau!